Dentro do grupo Vicar, a Stock Car e a TCR tem algo em comum, o Toyota Corolla. E nós colocamos os modelos das duas categorias lado a lado aqui no Autódromo de Intelagos. São carros muito diferentes, o GR Corolla que tem uma tração integral, então a gente pode até controlar nos modos dele a tração um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Então é um carro que tem bastante tecnologia, o carro realmente surpreende. É um carro bem forte, principalmente de tração. O carro também tem um eixo um pouco mais curto, é manual. Já o TCR a gente tem um carro tração dianteira, dei pela primeira vez semana passada aqui no Autódromo de Intelagos. Então é um carro totalmente diferente de guiar mesmo, nunca tinha guiado tração dianteira. Então foi uma experiência diferente, é muito estranho quando o carro está saindo de traseira, rodando, a gente tem que acelerar para ele voltar para o normal. Totalmente diferente do Stock Car, que é um carro muito mais raiz, sem ABS, sem controle de tração e realmente no braço. Três carros muito diferentes, mas eu acho que é bom. Eu sempre falo, a gente que é piloto, quanto mais a gente experimenta carros diferentes, eu acho que só agrega para o nosso currículo, a gente se torna um piloto cada vez mais completo. E é isso que a gente busca, de sempre estar pronto para qualquer ocasião que a gente precise. Eu que já guiei bastante carro aqui na pista de Intelagos, bastante eventos eu faço no dia a dia, mas realmente o Jerry Corolla surpreendeu. Eu vou para o site, e aí ificeiro E aí E aí